Esse PSB de Evandro Lins e Silva, Miguel Arraiza, lá no campus, passou pela evolução de ideias, em conceitos, acompanhando as transformações do mundo, consolidando o seu programa no socialismo contemporâneo. Daí a nossa identificação. Por isso, minhas convicções se identificam com as do partido. Defender políticas assistencialistas, sim, mas acompanhadas de desenvolvimento. Do contrário, estaríamos enxugando gelo. Acredito em uma cidade com um ambiente favorável aos investimentos, com oportunidade para que as pessoas possam buscar suas realizações por meio do trabalho. Uma cidade que fomente a cultura empreendedora e da capacitação, porque é preciso ensinar a pescar e não dar o peixe. Ao ingressar no PSB, inicio uma etapa a cumprimentar a minha experiência na gestão pública, onde, ao lado do prefeito, doutor Aluísio, muito tenho aprendido. Com ele, tenho reforçado minha convicção sobre a importância de uma sociedade mais ativa na vida administrativa de uma cidade, de um estado e de um país. A participação da sociedade na gestão pública se torna cada vez mais pertinente, uma vez que exigimos mais austeridade com o dinheiro público e qualidade dos serviços prestados. E a gestão social é uma bandeira historicamente levantada pelo PSB. Temos, no entanto, a missão de interpretar o sentimento coletivo, ouvir a voz das ruas. Quando vejo a população, e aí eu vou falar agora desse momento de manifestações que nós estamos vivendo, quando vejo a população estendendo cartazes na rua, pedindo a volta do regime militar, não interpreto isso como um desejo de uma política repressora, e sim como uma insatisfação com a corrupção. Uma sociedade que grita por ordem, respeito e progresso, mas que de forma equivocada, de forma emocionada, ela expressa a crença que o regime repressor é a solução para todos os mares. Não é. Sabemos disso. Mas os partidos, parlamentares e alguns governos precisam se reinventar. Ao entrar no partido com essa tradição democrática, e comprometido com o processo de mudança, sou levado a refletir. Ou se muda o jeito de fazer política, ou vivenciaremos um caos institucional em nossa ordem democrática. Falando em jovem democracia, Macaé é uma cidade com características cosmopolitas. Ao longo dos últimos anos, constituiu peculiaridades culturais inseridas por uma população composta de gente de todas as partes do Brasil e também do mundo. Tornou-se uma torre de babel cultural, e aqui a voz das ruas ecoou mais cedo. Foi uma das primeiras cidades do país a se livrar de práticas coroneristas, ao eleger, no ano de 2012, o prefeito Aluísio, que até então não participava de qualquer elite política. Bom, eu devo confessar aqui, eu escrevi isso porque eu não podia se registrar assim, é uma etapa satisfatória da minha vida. Doutora Aluísio e eu escolhemos caminhar juntos desde 2007, foi uma identificação mútua. Entendi que desde o primeiro momento, que a proposta daquele jovem médio, hoje prefeito, coincidia com os nossos ideais de cidade. Saímos armados com os nossos sonhos para enfrentar três eleições. A primeira delas como candidata a prefeito, em 2008, deputado federal em 2010, e novamente candidata a prefeito em 2012. Em 2008, o sonho soprou a experiência para construir o caminho de duas vitórias consagradoras dois anos depois. 2010, deputado federal, 2012, enfim, eleito prefeito. Naqueles dias de entusiasmo, logo após a vitória em 2012, era inacreditável. Cheguei a publicar em minha rede social. Fizemos história. E fizemos. Só nós sabemos quanto é trabalhoso fazer história, naquelas condições. Enfrentando uma luta dura e desigual. Era absoluta certeza que havia um desquistado impossível. A convicção de que algum dia o nosso sonho se consumaria em realidade, me levou a estudar. Entre as eleições de 2010 e 2012, por insistência do amigo Clóvis, Daí, Clóvis, resolvi me qualificar e partir para uma pós-graduação em administração pública na Fundação Getúlio Vargas, que me capacitou para essa gestão, que cuida das pessoas e zela pela cidade. Por coincidência ou não, o convite para assumir o papel de gestor na prefeitura, na estrutura pública, veio três dias após as eleições. Era uma ligação que durou apenas 15 segundos, vindo do prefeito doutor Aluísio. Procuramos formar uma equipe, definir políticas de trabalho e conhecer a legislação. O desempenho da equipe, em frente ao FUNDEC, nos qualificou junto ao prefeito, que nos desafiou a cuidar do controle e avaliação, que hoje o pessoal chama carinhosamente 0800 da Saúde. Um grande aprendizado. Tenho alguns amigos aqui, servidores, que trabalham conosco lá. Foi um grande aprendizado, temos confessado. Assumimos na sequência a Subsecretaria de Indústria e Comércio e no final de 2014 a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico. Nossas principais ferramentas hoje de trabalho são o planejamento, a gestão, o senso de urgência. Valorizando a equipe por meio de um modelo de meritocracia. Hoje considero três fatores determinantes para o sucesso da gestão pública. A sabedoria, o relacionamento e o empreendedorismo interno mesmo. Foi com essa percepção que desenvolvemos algumas atividades das quais nos orgulhamos, tais como, enfim, eu não vou falar das atividades, mas que o nosso trabalho está sendo acompanhado nas ruas, pela mídia. E aí finalizando, gente, esse sonho que nos ergueu em 2008, 2010 e 2012. Continua movendo o governo do Dr. Aloysio. Esse grande entusiasta com uma visão simular para recrutar talento que aposta na inovação. É com esse sonho que chegamos aqui no PSD, para somar e continuar trabalhando para uma cidade melhor. Porque a mudança se consumou em nossa cidade. E Macaé não pode parar. Muito obrigado. 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 Obrigado.